Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. A conta só aumenta, e já pagamos muito caro, portanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, é Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer, Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer, Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Quatro mil mortos por dia, e a conta vai aumentando, Enquanto a nossa economia também vai desmoronando. O desemprego só aumenta, e o Bolsonaro é o culpado. Carne, o feijão e arroz a cada dia tá mais caro, O isolamento social já teria acabado, Se não fosse o desgoverno de alguém tão despreparado. Essa conta só aumenta. E já pagamos muito caro, portanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, é Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer, Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer, Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Diz que acabou com a corrupção, Enquanto o seu filho compra uma enorme mansão. Intervém na federal, não quer ser investigado, Quem não deve, não deve, mas esse deve é culpado. Foi o pior presidente que esse país já viu, Já chega Bolsonaro, vai pra longe do Brasil. Essa conta só aumenta, E já pagamos muito caro, portanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, é Fora Bolsonaro! Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer, Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer, Fora Bolsonaro, acabou pra você.